Vou, vou, vou passar Em Saquarema eu vou pra Marulã Vendo as cretina tudo vim joga Rio de Janeiro é o meu lugar Vendo de semana Vendo as cretina que é bruxa na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão que é branco Passei da ponte Piei em Saquarema eu vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda vim piquei Ai, fudi Me ensina a dar A tropa busca as melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do fode, fode Vai tomar, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, vou passar Em Saquara é meu, vou pra Marulã Vem das cretina, tudo vem jogando Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de fim de semana Para as cretina que é brechana É trança, não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão quebrante Passei da ponte, piei em Saquara, vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume Mulher normanda, vim piquei, ai fudi E se nadar, a tropa busca as melhores de longe Ela se amarra no pique do homem E me chama de rei do Ford, Ford Vai tomar Toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma